Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente, deputado Humberto Coutinho, membros da mesa, deputados e deputados, imprensa, servidores da casa, telespectadores da TV Assembleia, internautas, amigos da galeria, representantes do Sinti Salém, sindicato dos servidores aqui da casa. Como eu já disse anteriormente, terão completo apoio do deputado Adriano Sarney nesse pleito, que é um pleito muito importante para o funcionamento dessa casa. Deputadas e deputados, venham a esta tribuna para falar mais uma vez sobre o contrato do Detran. É importante salientarmos que este contrato não trouxe economicidade aos cofres públicos do Estado do Maranhão. Um dos grandes argumentos do governo do Estado é que o contrato do Detran trouxe uma economia, ou trará uma economia, de 10 milhões de reais por ano. O que não é uma verdade. Na própria decisão do desembargador, que concedeu a eliminar ao governo do Estado, diz desta economia o que não é uma verdade. E me faz pensar até se o desembargador, na sua decisão, foi induzido ao erro. Porque esta informação que lhe foi dada pelo governo do Estado está completamente equivocada. Pelo contrário, além de não trazer economia ao Estado, este contrato com a BR, construtora, vai trazer mais custos ao Estado. E aqui eu vou provar o que eu estou dizendo. No argumento do governo, do Detran, diz o seguinte, que foi cancelado o serviço com quatro empresas diferentes. A Diplomata, a VT1 ou a VTI, Serviços e Comércio, a MS Informática e Consultoria e o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Social do Brasil. Muito bem. Destas quatro empresas, apenas duas empresas tratavam do objeto que a BR Construtora está prestando no Detran, que é a terceirização de mão de obra. A Diplomata e o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Social do Brasil. A VTL não tratava de terceirização de mão de obra. A VTL tratava, sim, de serviços terceirizados de informática, que não tem nada a ver com o objeto do contrato da BR Construtora. A MS Informática tratava de informática e não de terceirização de mão de obra. E mais, eles até usam um outro contrato da Mastec. Mastec que cuida, não de mão de obra terceirizada, mas que, se eu não me engano, a Mastec... A Mastec e a Nilserve Segurança, a Mastec cuida de serviços gerais de manutenção, que não é o serviço que a BR está tratando no Detran, e a Nilserve Segurança trata de serviço de segurança, que não é o serviço objeto da BR Construtora. Então, existe uma questão aqui de distorcer as informações. Estão distorcendo as informações no que diz respeito a este contrato da BR Construtora. Na realidade, não existe uma economia de 10 milhões de reais. Pelo contrário, este contrato da BR Construtora está adicionando aos cofres públicos um custo adicional de 300 mil reais, que, se nós multiplicarmos isso por 12 meses, vai chegar à quantia de mais de 3 milhões de reais. Ou seja, este contrato da BR Construtora, ele não está economizando, pelo contrário, ele está dando mais custo ao governo, adicionando um custo adicional potencial de mais de 3 milhões de reais. E aí, eu digo aqui que a decisão do desembargador ela foi, no mínimo, no mínimo, pode ter sido, no mínimo, baseada em uma informação passada pelo Detran, uma informação, no mínimo, errônea, no mínimo, confusa. Então, vejamos muito bem aqui, deputadas e deputados. Quando o diretor do Detran, o senhor Antônio Nunes, vai no Twitter, só para finalizar, senhor presidente, vai ao Twitter e diz o seguinte, que os procedimentos adotados no Detran Maranhão são legais e vantajosos para o Estado do Maranhão. Aonde que esses processos que foram adotados são vantajosos? Aonde que esses processos que são adotados com a BR Construtora são legais? Então, não existe processo vantajoso e não existe processo legal. O que existe, sim, são distorções das informações. Esse processo precisa ser avaliado, precisa ser estudado, precisa que o governador Flávio Dino entre nesse caso, dê uma declaração, à altura do seu status, que ele tanto preza, que é dentro da moralidade, ele precisa dar uma resposta a isso, o mais rápido possível, precisa dar uma resposta ao povo maranhense. Esse contrato é um contrato vergonhoso, é um contrato direcionado, é um contrato montado, é um contrato com vícios, e agora, aqui, acabei de provar que é um contrato que está, ao invés de economizar, ele está dando mais custo e onerando mais o governo do Estado. Muito obrigado.